Música Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração para não nos afastar do Senhor. A ti Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, 5 Senhor meu Deus, ajuda-me a depender somente de ti. Em tudo o que eu fizer, que eu dependa do Senhor. Que sejas o centro do meu coração e o primeiro em tudo. Liberta-me de relacionamentos tóxicos que causam mal e me afastam de ti. Agradeço porque és digno de toda confiança. O Senhor és a âncora da minha alma, autor e sustentador da minha fé. Fica conosco, Pai, em todo momento. É o que te peço e agradeço. Em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo, que também é o nosso Senhor e Salvador. Amém e assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo, que iremos orar por sua vida e família. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração. Se Deus assim o permitir. Amém.